Neste segundo episódio da série Hortas Urbanas, você vai conhecer mais algumas iniciativas. Uma delas é a Horta Urbana Comercial, que tem um objetivo muito simples, vender alimentos orgânicos com preços acessíveis à população. É desde meus sete anos que eu trabalho em agricultura lá no Pernambuco, e também de empresas há nove anos, e depois eu resolvi vir para a terra, com esse projeto de trabalhar na agricultura urbana. E assim a gente começou. O meu sonho era sempre querer cuidar da mãe terra, cuidar da natureza, cuidar da coisa que Deus deixou no mundo. Aí que foi um dia, eu já estava aposentando, eu tinha uma hortinha perto da minha casa, aí uma biólica da prefeitura me conheceu, conheceu minha mulher, e foi um dia lá em casa, na minha horta. Aí ela falou, você não pode ficar mais aqui, isso aqui vai ser um parque em diário, mas eu vou te levar num lugar muito bom. Eu falei, olha, eu só vou nesse lugar bom se a minha companheira, minha esposa gostasse. Se ela não gostar, eu não vou, porque sem ela eu não sou ninguém. Minha mulher gostou, e ela voltou lá em casa e perguntou, aí me trouxe aqui. Quando foi depois de dois dias, eu aposentei. Aí ela falou, quando que você vai começar a cuidar de lá? Eu falei, a partir da manhã. Hoje a gente tem uma produção que é suficiente para a pessoa aqui dessa localização. Falta alguma coisa? Falta, mas dependendo do tempo, da natureza, que às vezes ela traz um estrago. Mas assim mesmo a gente continua servindo da forma que a gente pode. Aí vendemos nos parques, o Parque do Carmo, que é aqui próximo. E lá no parque é uma região muito boa, porque a gente atinge o pessoal de Itaquera. Então, por ser o mais próximo. E assim nós temos essa consciência. Consciência de cada vez prestar mais serviço para a humanidade, que a gente nos procura. E também ter esse prazer também de ver um alimento sadeio. Por quê? Porque aqui tem vida, tem esperança, tem saúde, né? Tem afeto, tem toque, tem carinho, tem amor. E tem alimentação saudável, entendeu? Você acredita que a gente pode comer essa face, do jeito que está aqui, e não faz mal? Não é bom isso aí? Agora, se tivesse química, não pode fazer isso. A química mata, a química destrói, a química atrapalha a vida do ser humano. A horta é um sonho que está se transformando através da agricultura urbana, dos incentivos que a gente também tem recebido, de outras pessoas em relação à agricultura urbana, por ser aqui um espaço, na verdade, um oásis dentro do centro de São Paulo. E nós estamos aqui tentando fazer da melhor maneira possível uma troca de saberes com todo o pessoal que faz agricultura orgânica e agroecológica aqui na cidade de São Paulo. para ajudar em uma alimentação mais saudável para todos. O interesse principal da gente aqui, meu e do Marcos, que trabalha aqui comigo, é fazer com que todo mundo consuma orgânicos a um preço justo, a um preço que todos possam, sem diferenças de classes sociais. A turma fala que a agricultura orgânica é cara, é nada. Eu vendo mais barato do que na feira, mais barato do que o convencional, porque eu não penso eu, eu penso nós. Eu quero que o ser humano saia daqui não chorando, dando risada. Saia daqui hoje, amanhã volte. Porque muitas vezes já falaram para mim que não conseguem mais comer se não tivesse a minha verdura na casa dele. Olha que coisa bonita da vida. É outro sabor, é outro toque de outro. É outro tchan, entendeu? Além das hortas comerciais, as pessoas também estão buscando plantar em casa para produzir o seu próprio alimento. Bom, a gente começou a construir essa casa em 97, eu e com meus pais, meus irmãos. E o nosso sonho era ter um quintal. Então a gente deixou um espaço com quintal, terra, e aí a gente começou a plantar, primeiro as frutíferas, o pai pegou uma mudinha de amora aqui no Bosque Maia, hoje a árvore está imensa, vem os passarinhos comer amorinha, já vem um casal de jacu. e assim, foi aumentando. Eu também faço parte aí da galera das hortas urbanas. Eu tenho uma horta na minha casa, onde eu planto um monte de coisa aqui que a gente come no dia a dia. tudo começou com essa floreira, com os temperos que eu comprei para plantar junto com as minhas filhas, para ver se elas se interessavam. Tudo isso por conta do projeto Orgânico Simples. Eu comecei a pesquisar, eu precisava saber do que eu estava falando, eu precisava entender aquilo, eu precisava colocar a mão na terra, entender o que eu estava fazendo. E com o tempo eu comecei a me envolver muito com o plantio aqui em casa. Comecei a pesquisar muita coisa, a fazer muito teste. Como vocês podem ver nessas imagens aí, eu comecei a fazer uns caixotes aqui. Comecei em vaso primeiro, depois fui fazendo esses caixotes aí. Fui tentando desenvolver algum tipo de técnica melhor aí para plantio, para as coisas desenvolverem melhor. Fui tentando fazer combinações de tipos de plantas. E as minhas filhas acompanhando aí, quando eu estava montando esses caixotes, eu testei alguns tipos de adubação que eu via na agrofloresta, quando a gente ia gravar as matérias, coloquei umas madeiras nos vasos também. Tentando fazer teste, eu estou aqui no meu laboratório, né? E ao mesmo tempo a gente come daqui também. Então a gente já comeu alface, a gente já comeu couve, morango, manjericão, cebolinha, cebola, cenoura, rabanete, ervilha, e mais um monte de coisa aqui. Eu estou tentando acertar um sistema, porque como é um espaço pequeno, em cima de uma laje, deve ter uns 4,5 por 5,5, é difícil você fazer um planejamento para você sempre estar comendo. Sempre você dá um jeito, né? Consegue arrumar algum espacinho para plantar. E assim, o ambiente fica muito mais agradável, né? O conforto térmico. No verão, a diferença de temperatura lá na rua e aqui dentro de casa é imensa. Mais ou menos 5, 6 graus de diferença. Então aqui o conforto térmico é bem melhor e fica muito mais agradável. Só essa coisa de já poder mexer com a terra aqui, estar em contato, acordar, a primeira coisa que eu faço é vir aqui para a laje. Já dar uma olhadinha nas plantas aqui, dar uma regada nela cedinho, às vezes no final da tarde. Então, eu recomendo para todo mundo a gente poder plantar e colher o nosso alimento. Não tem preço. Só que é um espaço de terapia. Você está em contato com a terra, em contato com a natureza. Uma coisa que eu prezo muito, assim, é aquela coisa da preocupação com a semente de tudo que eu estou plantando aqui. O melhor alimento que você pode comer é o alimento que você planta. Porque o alimento que você planta, você não vai colocar veneno. O pessoal pergunta muito, né? E até fala, poxa, você tem mão boa para plantar? Meu, esquece isso daí. Porque o negócio é começar. E assim, plantou, não deu certo, tenta de novo, tenta de novo. Informação a gente vai pegando, né? Aos poucos. E, poxa, é isso. Não tem preço você poder plantar o seu próprio alimento. Então, se cada um conseguir plantar na sua casa, puder fazer um pouco ali da sua comida, sabe? Complementar um pouquinho da sua comida, você vai economizar, você vai se sentir mais feliz e você vai estar comendo um alimento de muito mais qualidade. Você já ouviu falar em aquaponia? E qual a sua relação com a horta urbana? É um sistema muito legal para cultivos urbanos, porque você pode ter no mesmo espaço o cultivo de peixes e plantas. Então, essa tecnologia, ela vem para trazer alimentação orgânica, natural e local para os centros urbanos também. Aquaponia é o cultivo integrado de peixes e plantas, de forma com que os peixes fornecem alimento para as plantas, que devolvem água limpa para os peixes. Então, é um sistema recirculante, que ele economiza até 90% da água se a gente for comparar ao cultivo tradicional. Qualquer pessoa pode ter um sistema de aquaponia em casa, se tiver um aquário ou se tiver um espaço de um metro quadrado, mas a tecnologia, ela vem para trazer essa alimentação orgânica e de qualidade para qualquer pessoa que tenha interesse nesse tema. Então, basta você ter um metro quadrado e com uma caixa d'água em um canteiro, você pode ter ervas aromáticas, ervas medicinais, legumes, hortaliças, em geral. Então, o nosso trabalho principal no momento tem sido isso, agregar mais valores na nossa horta, no sentido de aumentar a probabilidade das pessoas fazerem cursos, oficinas, para ter condições de plantar em casa, na sua chácara, no seu sítio, no seu apartamento, porque é o futuro do país, é esse, do mundo, na verdade, porque a gente acha que se plantar, não vai faltar. Então, é bom que todo mundo, nesse momento de toda essa transição, de todo esse movimento de alimentação saudável, seja motivo para que todos aprendam a cultivar o seu próprio alimento. Um alimento que você sabe de onde vem e que é realmente mais saudável e mais prazeroso para todo mundo. Na próxima semana, você acompanha o último episódio da série especial sobre hortas urbanas. Você vai conhecer iniciativas que incentivam a prática, compartilham conhecimentos e criam florestas de bolso. Não perca e até lá, porque isso é Orgânico Simples! Eu te amo! 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 Obrigado.